Tenho um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Tenho meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Vai, mantenha a tradição Vai, meu bloco, tristeza, pé no chão Vai, mantenha a tradição Vai, meu bloco, tristeza, pé no chão Fiz o estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu samba e enredo O belo som da minha surda dividi meus versos Vai, mantenha a tradição Vai, meu bloco, tristeza, pé no chão Vai, mantenha a tradição Vai, meu bloco, tristeza, pé no chão Nas pratelelas do pandeiro coloquei surtina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o pé de esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai, mantenha a tradição Vai, meu bloco, tristeza, pé no chão Vai, mantenha a tradição Vai, meu bloco, tristeza, pé no chão Quero de volta o meu pandeiro Camarada, quero de volta o meu pandeiro Camaradinha, quero de volta o meu pandeiro Camarada, quero de volta o meu pandeiro Camaradinha, quero de volta o meu pandeiro Quero de volta o meu pandeiro Camarada, quero de volta o meu pandeiro Camarada, quero de volta o meu pandeiro Camarada, quero E volta o meu pandeiro Camarada, minha quer E volta o meu pandeiro